Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jiba Moeno BJJ, estou aqui com meu amigo, aluno Fábio, a gente vai fazer uma posição para vocês, a montada, vamos fazer a imobilização da montada, aquele esqueminha lá para a faixa branca, para o pessoal que está iniciando, para a gente fazer essas posições bem estável, bem estabilizada, porque as vezes a gente faz a imobilização para passar um armeloque, um americano, um estrangulamento, só que não dá atenção, o pessoal que está começando no Jiu Jitsu tem essa carência, a gente está em falta dessa parte de estabilização, de posições básicas, de início do Jiu Jitsu, a base do Jiu Jitsu. Então o Fábio vai deitar aqui para mim, deita a cabeça para cá para mim, Fábio, por favor. Estou lá com o Fábio, montada pessoal, a gente vai fazer em duas posições, montei aqui no Fábio, vou esconder os meus dedos, embaixo do quadril do Fábio e abrir os meus joelhos. Pode começar como base pessoal, mãos no ombro ou mão no chão, aqui não tem problema, vai depender do que vocês querem fazer, pode abrir também a base, atenção, variações para estabilizar a posição, forçando, posso forçar meu quadril para frente, essa pessoal é a montada normal, a gente tem variações de montada, montada alta quando eu subo com meus joelhos aqui na axila do Fábio, com os pés, os dedos escondidos lá embaixo da barrilha do Fábio, os joelhos abertos, aqui eu já não consigo fechar o futebol, eu consigo trabalhar a armeloc, posso até ir com o modelo de pessoas no estrangulamento e buscar um possível triângulo quando eu passo o joelho aqui por cima, ou eu tenho também a opção, vamos voltar, montada baixa, os meus joelhos na linha da faixa aqui do Fábio, posso até fazer os ganchinhos aqui, eu não posso abrir, senão dá chave de joelho, ou simplesmente, mão no chão, barriga com barriga, estico lá, posso fazer gancho no pé dele sem abrir, estico jogando a barriga para frente, ok? É uma posição da montada abaixo, dá para trabalhar sem angulamento, Ezequiel, um cruz, vamos virar de frente aqui, Fábio? Fica aqui de frente, montada normal, fecho os pés, abro os joelhos, olha os meus joelhos, fica um triângulo, mão no ombro, pés aqui na barriga do Fábio, mão no chão, montada alta, só subir, também o pé escondido, o joelho aqui já não precisa abrir tanto, mas o braço dele fica vendido, ou montada baixa, essa foi a alta, montada baixa, joelhos na altura da faixa, faço os ganchinhos, espalho ele aqui, sem forçar a perna dele para fora, tirando a chave de joelho, joelhos abertos, barriga com barriga, pressiona aqui o Fábio, fica ruim aí, Fábio? Né? Dá uma pressão? Essa é a intenção, tá? Outro detalhe aqui, pessoal, para dar uma força para vocês, eu estou lá, o Fábio capturou meu braço, qual lado que ele vai me jogar? Vai me jogar para a minha esquerda, direita dele, vai lá, Fábio, levanta a perna, tá? Vocês podem ter esse molejo de fazer a troca de base, tá? Troquei a base aqui, conforme ele vai me jogar, eu já tenho que ganhar, se eu abrir muito, ele vai entrar por baixo, mão ou perna, tá? Então na hora que eu vou abrir, levanta a perna, e trava o calcanhar na costela do Fábio aqui, a ponta do pé para fora, fica fechadinho, se ele virar, eu já estou indo para as costas, ele está de lado, já começa a fechar aqui, um lado ou outro, fecha sempre bem a perna das costas que está no chão, a perna que está levantada também, fechadinha, para ir trabalhando, ou ida para as costas, ou estrangulamento, né? Dá para a gente fazer diversas coisas aqui, mas a intenção hoje, tá? A ideia hoje é passar para vocês estabilidade da montada, ok? Sempre uma mão no chão, vou estrangular o Fábio, estou lá buscando a lapela cruzada, polegar por dentro, uma mão no chão aqui, até eu fazer o estrangulamento, fechar o estrangulamento com a outra mão, agora estou com essa mão de bobeira, não está encaixada, eu vou para a segunda, as duas mãos encaixadas, fica difícil, ou situação também que vocês podem fazer, estou lá com o estrangulamento em cruz ou em x, depende como vocês chamam, tá? Estou sem apoio, tento a minha perna, tá? A perna às vezes não é suficiente, fecha o cotovelo, Fábio, isso, ó, ele vai me jogar para cá, pessoal, vai ter que pôr a cabeça, vai ter que pôr a cabeça, vai ter que ter essa ideia de pôr a cabeça no chão, tá? Pode até fazer antes de ele dar a ponte, ó, já pôr a cabeça, tá? Vocês têm que estar preparados, não fica muito alto, ó, como eu vou ter que soltar o peso nele, baixinho, ó, testa no chão, tá? Estabilidade, vai ter que treinar essa, esse molejo aqui do quadril, tá? De eu movimentar para um lado, para o outro, de ele me jogar e eu saber onde apoiar com a cabeça ou levantar a perna, tá bom? Pessoal, senta aqui para mim, pessoal, obrigado aí pela atenção, obrigado pela visualização, dá like aí no vídeo, curte o canal, assina o canal, compartilha para a gente poder fazer mais esse material para vocês, tá bom? Valeu, moços!